E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para um vídeo especial de Noob Experimenta, porque testaremos dessa vez um lançamento e é completo e em português é o combo maravilhoso da alegria da sociedade pokémonística que gosta de GBA, né? Também não são os mais recentes. Enfim, vocês sabem que são vocês. Sobretudo, eu também, que é um jogo completinho português, feito por Jan Stars, o mesmo criador da franquia Blue Stars, é por isso que chama Blue Stars Battle, que é uma versão desse jogo focada em competição. Focada em batalha pokémon é tipo a Battle Frontier, só que matemática, mas Blue Stars aí como está escrito, né? Então por isso que está completo. Existem três categorias de batalhas. Mega Evolução, Z-Movie e Dynamax. Com o dinheiro ganho nas batalhas, você pode comprar a peça Star, que será usada para enfrentar os campeões. Se você chegar à Torre das Campeões, será uma surpresa, então lute muito. Assinado, Jan Stars. Beleza. Olá, treinadores! Meu nome é Cinti, estou aqui para convidá-los para participar de um torneio, onde os treinadores podem se enfrentar e ficar mais fortes. Esse torneio também foi criado como aquecimento para o próximo. Tá certo, torneio mundial. Isso quer dizer que vai vir uma hack depois dessa, aparentemente. Parece também ser uma espécie de prévia para uma futura hack, segundo eu vi lá no Poké Harbor, que foi onde eu baixei esse jogo. Qual o seu nome? Serei Noob? Só vou experimentar aqui também. Por enquanto não é série, mas é bem possível que role uma sériezinha assim. Vamos lá dar um ok. Perfeito? Certeza? Mas acho que se for uma série, começo de novo. Não tenho absoluta certeza dessa parte. Muito obrigado por ajudar meus pokémons e vir a Mirajoy. Ah, eu sou a menina. Por que que tem algum nome para colocar, então? Entendi. Essa cidade é muito legal. Pelo que disseram, vim aqui porque haveria um evento de batalha. Como adoro batalhas, era-me impossível recusar o convite. Era-me? Hum, português de Portugal? Lembro que participei da Liga Nova e Keylos, mas acabei perdendo. Então, por isso, vou usar este evento como treinamento para me superar ainda mais. Beleza, vamos nos superar ainda mais neste maravilhoso evento na cidade da batalha. A Boca da Cidade já tem o nome, né? Apropriado desse jeito. Colocar uma 100 e o 100, não, meu garoto. Vamos usar o Niverassal. Um, dois. Tem muito número aqui, né? Deu preguiça, deu preguiça. Beleza, e aí, meus camaradas? Olha, eles vendem ítens. Eu queria nas Mega Evoluções, que elas são as mais legais aqui para mim. Que pokémons eu tenho, na verdade? Como é que eu faço isso? Como é que eu olho meus pokémons? Ah, papais. Todo mundo nível 100 aqui. Nível 100. Nível 100. Ninguém aqui é Mega Evoluível. Na verdade, o Galete é Mega Evoluível. E só. Mais os outros, por acaso, meu camaradinha. Acho que faz mais sentido usar os Z-Movies, né? Dinamax também dá para fazer. Eu queria Mega Evolução. Dos três, o meu predileto. Ok, meu cabelo é bastante volumoso, né? Uns itenzinhos bolados, que eu não tenho dinheiro para comprar. Vamos enfrentar o povo cu que eu tenho, então, né? Já que, aparentemente, estou na humildade financeira ainda. Que tu vende aqui, cara, pokebolas? Dá para capturar pokémons de uma forma produtiva nesse jogo? Tenho a impressão de que não. Tenho a impressão de que eu estou de roleplay com a minha cara. Vendendo esses itens aí. Talvez seja só uma forma de tentar... Deixar o jogo mais próximo de uma cidade tradicional, não sei. Dal, mas você não é o campeão da região exterior? Sim, sou eu. Dal, você pode ter uma batalha comigo agora, por favor? Me desculpe, mas eu estou ocupado treinando meu lucário e depois me preparar para o torneio. Mas podemos lutar no torneio depois. Preciso ir agora. Tchau. Esse jogo tem um texto meio estranho, um pouquinho. Acho que os Blue Stars também tinham. Então não é uma grande diferença. Infelizmente, ela está ocupada agora. Mas tenho certeza que vou derrotá-la quando eu tiver a chance. Mas como o foco não é na narrativa, então não importa. Não importa a verdade é essa. Vamos lá. Olha só como a minha personagem anda de uma forma peculiar. Onde é que eu posso enfrentar pessoas? É nesses barquinhos? Só tem um barquinho, só é aquele. Então tá bom. Se eu tivesse um prédio aqui em cima deste pináculo, mas aparentemente não tem nada. Você gostaria de ir para a torre para enfrentar os campeões? É o primeiro que você viaja em troca de 10 Star P's. Como é que eles sabem que eu não tenho? Como é que eles... Vamos continuar por aqui então. Tem uma subida. Aí sim, hein? É aqui, ó. Esse lugar não é lindo? Não, melhor. Esse lugar é lindo. Não é, Meloeta? Nossa, já faz 5 anos que a gente se conheceu, né, Meloeta? Desde que nos conhecemos, somos inseparáveis. Estou muito feliz que vamos lutar juntas, doutor Ney. Muito bonitinha essa amizade bonita. Vamos nos preparar para entrar, amiga. Vamos que vamos, Meloeta, minha querida. Pokémon que gosta do tanto que eu nem sei de que tipo é. Peraí. Deixa eu ver. Normal e psíquico. Claro, sempre soube, enfermeira. Sempre soube. Eu tava só fazendo uma piada, um entretenimento. Vamos lá fazer qual aqui? Que eu não tenho nada. Vamos fazer Mega Evolução, sei lá. Deve ser mais fácil para mim enfrentar pessoas Mega Evoluíveis. Não sei. Na verdade, eu não faço a mínima ideia. E agora, como é que eu faço isso daqui? Enfrento todo mundo, no geral? Como é que é? O esquema aqui, enfermeira, já é? Eu tinha certeza que o jogo tava bugando. Mas, não. Não bugou. Ela só fez ali a cura flutuante. Quem nunca viu uma cura flutuante, né? Quem já não curou os pokémons em uma parede? Todo mundo já fez isso. Vamos lá, então, enfrentar as pessoas aqui. Vou te mostrar o meu poder. Eu não sei como é que é a lógica disso. Enfrento todos vocês. Vocês me dão itens quando eu enfrento vocês. Como é que eu esquema? Como é que é o processamento aqui, meu garoto? Estamos com o Dynamax disponível. Isso é bom. Mas eu acho que eu vou sentar aqui na minha bundinha. Na tranquilidade. Seja lá o que eu quis dizer com isso. Beleza. Bom trabalho. Sério, peraí, meu querido. Muito bom. Primeira batalha, primeira vitória, hein? Gostei. A bomba as nu. Jogaremos nove caudas. Nove caudas, meu querido. Entra aí. Pra mostrar que o Naruto é superior. A outras coisas. Vamos lá de Flamethrower. Ele vai. Mega evoluiu o bagulho. Ah, não. Ele trocou. Eu não percebi. Eu não percebi. Burro demais. Burro demais. Começou um gelo, hein? Começou um gelinho aqui, hein? Pra complicar pra gente. Vamos ver quem é que é bom aqui. Talvez o Galade seja bom aqui. O que tu tem de moveset aí, Galade? Deixa eu olhar teu moveset. Eu tô reclamando. Não sei. Vamos lá. Colocar o Close Combat do Galade pra funcionar. Perfeito. Razor Shell. Eu ia dizer que tava ok. Mas não tava nada ok, não. Foi uma porcarinha. Vamos tentar aqui. Será que eu bato primeiro? Será que eu deveria fazer meu Giganta Blossom? O que vocês acham, hein? Vou seguir a lógica de vocês. Vou meter o Close Combat aqui. Ninguém falou nada no League Game. Beleza. Agora cagou, né? Agora cagou um pouco. E foi mole. E foi diarreia. Você tem que parar de trocar esses Pokémons, meu querido. Acho que dá bom. É o golpe aí pra gente? Que tal? Aí. É cagado, hein? Aí é escrotão demais. Olha que toma dano desse daqui. É, vamos dar um Air Slash no vazio. Agora tu volta, né, cara? Perfeitamente. Foi ruim. Vamos lá. Sky Attack. Tu não vai trocar de... Meu Deus, cara. Tu é chato demais, manuco. Para de trocar toda hora o bagulhetes aqui. O que é que eu fiz? Eu errei o golpe? Ah, não. Eu tenho que me preparar, né? Caraca, eu não fazia. Nem a ideia que o golpe funcionava assim, manuco. No Big Gamer como ou não? Eu não sei. Eu não me lembrava mesmo. Por que eu já usei esse golpe? Mas não me recordava que eu precisava de um acarregamento. Bom, a gente não tem nada aqui. Por que eu coloquei o Pokémon aquático também? Não sei. Mas ele trocou. Interessante. É, mas foi um Pokémon ainda melhor. Está muito complicado. Primeira batalha, hein? Primeira batalha é difícil. Vamos lá. Eu poderia também, não. Não sei o que eu quero dele. Para ser sincero com vocês, eu não sei o que eu quero. Talvez o Perish Songzinho aqui. Ele troca. Ele troca demais, inclusive, né? Talvez seja até um defeito. Ele é viciado numa troca. Se é que vocês me entendem. Fica vivo aí, Meloeta, por favor. Boa. Por isso que ele é o nosso inicial, né? Porque ele é... Ele é bom. Eu tenho um item para curar alguém aqui ou... Nem para isso. Vamos ver. Que lixo. Beleza. Ok. 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 Talvez tenha a chance para a gente, hein? Flame Trower. Estou segurando muito essa giganta. Mas ele também não está usando. Então, talvez... Ou que ele não trocou dessa vez, hein? Isso aqui é uma vantagem. Ih, mas ele não morreu também. Vamos dar um Safe Guard. Mas ele não vai de... Posso trocar. Trocar não é tão bom. Eu posso... O incerto seria curar nesse turno. Para ser sincero, era isso. Mas eu não tenho como curar ninguém. Porque eu não tenho nada. Eu sou pobre demais. Eu devia ter curado pelo menos uma poçãozinha, talvez. Humilde. Vamos dar um Safe Guard aqui, né? Vai para o futuro. Vai para lá. Que coisa. Não sei se é que vai ter um futuro, né? Porque... Tem um pokémonzinho que não seja... Aí, tu quer me complicar, né, meu garoto? Burned dele, não? Estou mal, né? Estou. Estou... Estou mal. Estou mal. Poderia estar pior? Não sei. Possivelmente. Possivelmente. Vamos jogar o Inter. Está todo mundo quase morto no meu time, rapaz. Razor Shell. Beleza. Esse é um bom golpe. Até onde vai o meu conhecimento, de fato. Aquático não é bom, mas não é ruim aqui. Então, talvez ele não troque aqui. Por que tu é assim? Ok. Tudo é aquático que eu tenho aqui? Bom moveset, hein? Gostei. Gostei desse moveset, jogo. Esse é o moveset dos campeões mesmo. Vamos jogar o Seripério, então, aqui. Para o Noob Gamer reclamar do moveset repetitivo. Tem que ser um moveset complicado mesmo, né? Noob Gamer, o rei do moveset repetitivo, reclamou do moveset repetitivo dos outros. É esquisito, né? Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Seripério pode ser uma boa vantagem. Porque ele é um dos poucos pokémons que eu tenho que se cura, né? Eu acho que eu vou usar meu giganta coisa no Seripério. Quando a oportunidade chegar. Ok. Já quase cagou. Pensei. Ih, cagou. Mas não. Foi quase. Foi quase. Tá? Tá preservado. Será que... Ai, não. Que triste. Que vida triste. O que ele usa aqui? Ele tem o Dracovic. Ele tem tudo ainda, né? O que é melhor do que ele já usou? Eu não lembro o que ele usou direito. Entra aí, inteira. Se não seja o Dracovic. Qualquer outra coisa, a gente tá de boa. Ah, tá. Não tá tão de boa assim. Retira o que eu disse. Não tá ruim também, né? Na verdade, tá um pouco ruim. Na verdade, tá um pouco ruim. Aí, cagou o bagulhete. Aí, ficou esquisito. Vamos lá. Nine Tails entra aí, meu querido. Ele trocou. Por qual motivo? Eu não sei dizer direito. Será que é um Quick Attack bem encaixadinho aqui? Será que vai? Será que vale a pena o Gigantamaxar o Nove Caldas? Acho que não, hein? Vou dar o Quick Attack aqui, inspirado. Não foi inspirado, mas deu a Void. Mas eu vou morrer do meu jeito, né? Não tem a Void de que segure. Um negócio de gelo aqui. Meloeta, salva nós, hein? Fácil. Salva nós, tranquilo. Na tranquilidade. Com o Hyper Voice. Tudo bem, não deve ser tão bom, né? Ai, seu filho é da mãe. Mas vai cair o Gelinho, né? O Gelinho matar ele. Gelinho, Gelinho. Gelinho. Vai, Gelinho. Beleza, beleza. Gelinho foi, hein? Ele vai usar o quê? Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu cliquei muito depressa. Eu não vi. Ai, que porcaria. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá bem? Não liguei, mas tá bem. Tô bem. Tô bem. Tá bem mesmo? Bem mesmo. Deixa eu só conferir o bagulho. Deixa eu olhar aqui meus golpes. Pera aí. Eu tô fazendo isso errado. Não tô pensando o suficiente. Tô pensando mais do que a média. Do que eu normalmente penso. Severidade. Mas dá pra pensar mais. É. Vamos lá. O jogo tá me obrigando, né? Não gosto de ficar pensando assim, mas o jogo me obriga, né? Fazer o quê? Quero vida. Cara, o que você ganha de vida com o meu Dynamite? Eu ganhei três pontos de vida. Que maluco. Que vidazinha é essa? Cara, que não vai dar não, hein? Agora eu sei quem é que vem. Agora, já que eu sei quem é que vem, vou colocar o Galeide pra dentro. Ele vai matar numa porrada só. Quer ver? Vai lá, Galeide. Close Combat nele. É o Nikit KO. Nada menos que isso serve pra mim. Aí, papaizons. É isso. Tem chance, tem esperança. Onde a vida é esperança, rapaz. É o último Pokémon dele? Ou não? E se for o último, talvez a gente possa, né? Pra vocês inteirem, né? Ou não? Manter de uma forma... Eu tenho que olhar melhor os Pokémon. Mas é o último dele, tudo bem. Not so bad. Not so bad. Agora, a gente vem como? De Close Combat. E dá... Eu não acho que é muito, né? Dá quase matar. Tudo bem. Se ele não bater primeiro, né? Beleza? Hã? Hã? Que bonito! Que alegria! Que beleza, meu amigo! Quem é que trouxe pra casa? Quem é que trouxe pra casa? No Big Gamer trouxe pra casa, VemeraJoy. No Big Gamer trouxe pra residência. Difícil isso aqui, VemeraJoy. Difícil. Mas também... Foi meio burro. Mas faz parte. No Big Gamer, a gente... É isso aí. Na verdade, poderia ter sido 100% mais burro. Foi competência. Foi, acima de tudo, mais competência que burrice. Teve burrice? Um pouco. Mas teve desatenção de leve, sobretudo na troca. E algumas outras coisinhas. Mas, no geral, foi um excelente desempenho, VemeraJoy. Tá. Bom desempenho. Bom desempenho. Mas é isso, então. Testamos aqui. Não entendi muito como é que funciona o progresso. Deixa eu tentar entrar aqui como é que funciona. Peraí. Não entendi nada. Acumulei alguma coisa? Eu ganhei algo? Não entendi. Ah! Ah! Não entendi ainda, não. Eu ganhei dinheiro. Esse eu vi. É. Dinheiro foi recebido. Mas fora dinheiro, eu não sei. O que eu recebi? Deixa eu falar com o povo aqui. Opa! Isso é bem bom. Vou falar com essa senhora daqui. Enfrentar os Poketubers? Não, gente. Eu não queria enfrentar os Poketubers nesse vídeo. Talvez no próximo, hein? Talvez no próximo, em frente aos Poketubers. Deixa eu voltar aqui. Bom, não sei como é que funciona a dinâmica quando eu consigo meus itens. Deve perceber como é que funciona o dinheiro, né? Mas esse aí talvez um vídeo futuro a gente possa interpretar melhor. Vai ter alguma coisa similar, já que esse jogo. Não é um jogo que eu gosto muito de fazer série, né? Pela dificuldade de fazer uma batalhinha que demorou 15 minutos. É... Não sei se é tão viável assim em vídeo. Mas certamente vídeos esporádicos desse daqui a gente pode fazer. Não sei se é uma sériezinha bonita. Mais uns videozinhos aqui. Certamente a mais terão aí. Até pra ter uma ideia melhor de como funciona esse jogo. Mas curti bastante. Recomendo muito. Tá em português. Tem... É... Tem o quê? Tá em português. Este tem... É... Um fim, né? É um jogo completo. Porque é mais, inclusive, reduzido. Mas objetivo. E quando você chega ao fim do jogo, segundo eu vi lá no Poker Harbor, você vai ver um teaserzinho pra a hack seguinte. O próximo projeto do Jean. Aí que a gente já jogou os outros hacks dele. E aí vai ter um teaserzinho pro próximo projeto. Do nosso querido Malandreus. E é isso. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui!